Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ensinar um pouco sobre a doença periodontal. Calma aí, se você ainda não sabe do que se trata essa doença, assista até o final que vamos explicar de uma maneira bem legal e já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Desde criança, ouvimos falar que devemos passar o fio dental e escovar os dentes para que não tenhamos cárie, mas você sabia que a boa higiene bucal pode prevenir uma outra doença? Pois é, essa é a doença periodontal. A doença periodontal é uma doença infecto-inflamatória que acomete o periodonto. O periodonto é o que sustenta o nosso dente, o qual está subdividido em periodonto de proteção, que é a gengiva, e o periodonto de sustentação, composto pelo semento, ligamento periodontal e osso alveolar. É uma doença comum e, de acordo com a OMS, afeta 90% da população mundial, de diferentes graus de idade. No Brasil, há 2 milhões de casos novos todos os anos. A má higiene oral, associada à genética e fatores externos, como o estresse e o tabagismo, é a principal causa da doença periodontal. Isso porque, após alimentarmos, os restos alimentares que ficam entre os dentes atraem um grande número de bactérias, que com o tempo acumulam-se cada vez mais, formando o que chamamos de biofilme dental. Popularmente conhecido também como tártaro ou placa dental, esse biofilme pode infectar o periodonto, estrutura composta pelos tecidos que protegem e seguram o nosso dente, como a gengiva e o osso alveolar. Daí vem o nome doença periodontal. Mesmo sendo um mal silencioso, que normalmente não gera dor, a doença periodontal apresenta certos sinais que muitas vezes são ignorados, mas precisam servir de alerta. Sangramento gengival, mau hálito, inchaço gengival, amolecimento dos dentes e até mesmo sensibilidade, são detalhes que acendem o sinal vermelho. Nenhum desses sintomas deve ser encarado como normal, e o indivíduo precisa relatar a ocorrência de qualquer um deles ao cirurgião dentista. Inicialmente, o biofilme dental infecta o periodonto de proteção, ou seja, a gengiva, sendo assim, essas bactérias causam uma inflamação gengival. Nessa fase da doença, é comum que os indivíduos apresentem vermelhidão e inchaço nos tecidos gengivais, podendo também apresentar sangramento. Esse é o primeiro estágio da doença, o qual é reversível e é conhecido como gengivite. Se não tratada corretamente, a doença pode evoluir, de forma que as bactérias cheguem ao periodonto de sustentação, onde há fibras que prendem o nosso dente ao osso, aqui representadas como cordas. Nessa fase da doença, conhecida como periodontite, o processo inflamatório viabiliza a destruição irreversível dessas fibras, formando as chamadas bolsas periodontais, que são espaços favoráveis para o maior acúmulo de biofilme dental. Também é possível notar uma retração gengival, dando a impressão que o dente está maior, porém a gengiva que a retraiu, dando essa impressão. Nas fotos comparativas, pode notar a diferença. Com tudo isso que citamos, a perda desse periodonto faz com que a permanência desses dentes na cavidade bucal seja mais dificultada, de forma que esses se movimentem com muita facilidade. Nessa fase, grande parte dos pacientes precisam extrair os dentes, por já não ter um tratamento possível. Agora, a relação da periodontite com outras condições. Nem todo diabético sabe, mas a doença marcada pelo excesso de glicose na circulação também pode causar danos à boca. Os diabéticos têm maior probabilidade de desenvolver a periodontite. Diversos fatores influenciam na progressão e na agressividade da condição, como o tipo de diabetes, idade, hiperglicemia e anormalidades da resposta do sistema imune. Quem também tem razões extras para se preocupar com a doença periodontal são as grávidas. Durante a gravidez, devido às alterações hormonais, pode gerar a já conhecida gengivite gravítica, que como falado antes, pode evoluir para a periodontite. E pacientes com câncer, procedimentos como a quimioterapia e a radioterapia, empregados em pacientes oncológicos, fragilizam a imunidade e pode aumentar o risco da gengivite. Dessa forma, os cuidados periodontais têm importância crucial em pessoas com câncer e podem representar um diferencial considerável na qualidade de vida. Mas como prevenir a doença periodontal? A melhor prevenção é a escovação e o uso de fio dental adequados. O uso de cremes dentais e enxagantes bucais com agentes antibacterianos pode matar as bactérias e diminuir a quantidade de placa em sua boca. Remover a placa bacteriana é a chave para prevenir a doença periodontal com o auxílio de um cirurgião dentista. Em relação ao tratamento, depende do grau que a doença se encontra e podem ser diversos, mas de forma geral, são feitas sessões de raspagem com o dentista e retirado aquele tártaro acumulado. Em outros casos, a antibiótico-terapia pode ser necessária e em últimos casos, a cirurgia e extração dental. Mas de forma geral, o tratamento da doença periodontal não recupera o que foi perdido, mas interrompe o avanço da doença. Ou seja, a periodontite não tem cura, mas é uma doença crônica controlável. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o seu joinha e compartilhe com seus amigos e familiares. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto